Atenção! Durante algum tempo, ela permaneceu das escuras, atrás de nuvens sombrias. O seu castelo manteve fechado. O caldeirão vermelhou. Hoje, tudo muda. Ela acordou. O caldeirão está burbulhando. E a bruxa está voltando. É a bruxa, Mané. É a bruxa, Mané. É a equipe. A bruxa. É a equipe. A bruxa. Tá aí, show de bola. Sonsaça, equipe A Bruxa, super louvada aqui pela imprensa do funk, valeu? Primeira sequência. Chegando um pouquinho de atraso aí, tive uns pequenos imprevistos aqui no estúdio. Ainda não consegui resolver totalmente, tá bom? Mas tá aí, tá no ar. Sonsaça, equipe A Bruxa, super louvada para satudir para te balançar, valeu? Deixa eu mandar um forte abraço para toda a rapaziada que está no meu WhatsApp aí. Me auxiliando, me ajudando aí para o negócio poder fluir. Rapaz, vou te falar, hein? Acontece sem previsto que você fica meio perdido, valeu? Meio perdido. Deixa eu mandar um forte abraço para o meu diretor. Meu diretor. Nacife, vamos nessa. Forte abraço, boa noite. Tive um previsto aqui, meu chefe. Mas tô no ar, tô no ar. Tamo trabalhando para melhorar as transmissões daqui do estúdio, tá certo? Mandar um forte abraço para o meu amigo Thiago Lopes. Tá me dando aquela moral, aquela moral. Tá aqui, me orientando aqui, eu tô perdidaço. Acho que a minha mesa de som que tá falhando, tá falhando aqui, valeu? Mandar um forte abraço também, meu amigo DJ Wesley. Da família, da família aqui para a bruxa também, valeu? Rapaz, que coisa complicada, tá complicada aqui. Alô, meu amigo Emerson DJ. Rapaz, preciso te sequestrar, trazer você aqui no estúdio aqui, para a gente tentar regularizar essa rádio aqui, cara. Para ficar daquele jeitinho, tá bom? Mas é isso, vamos para o intervalo rapidinho, rapidinho. Já já tô voltando com o melhor dos raps para a rapaziada curtir daquele jeitinho. Tá legal? Vamos nessa. Vinhentos profissionais para DJs e MCs de todo o Brasil. Ligue agora. Operadora 22, 99, 62, 17, 147. Pegou do jeito que você gosta, do jeito que você quer. Leve para o seu evento a equipe das antigas que sacode todo o Brasil. A bruxa malvada. Contato. Operadora 21, 97, 64, 23, 174. 97, 64, 23, 174. Realização. Fábio, DJ. É a bruxa malvada. Contrate já. Som, iluminação e DJ. Para aniversário. Festa de 15 anos. Bodas. Cerimônia. Resenha. Música ao vivo. E outros. Ligue ou chame no WhatsApp. Operadora 21, 99, 47, 1326. Ou acesse a página no Facebook. Sombra DJ de Jesus. Aceitamos cartões. Sombra DJ. Som e iluminação. Para sua festa. Você está curtindo o programa da equipe. A bruxa. Super malvada. Apresentação e mixagens. DJ Sombra. Original. É isso meus amigos. Vamos nessa. É muita luta. É muita luta. Rapaz, o negócio bate ali. Mas não quer filmar. Está só no lado R. Lado L está só oscilando. É mesmo? Mas no final vai dar tudo certo. Valeu? Vamos que vamos. Está no ar. Sons, assa aqui para a bruxa. Vamos na sequência. Valeu? Equipe. A bruxa malvada. Quero ouvir. Oba, oba, oba. Oba, oba, oba. Equipe. A bruxa. Oh, oh, oh. Demorou, mas abalou. Ei. A união do joque chegou. Oh, oh. Demorou, mas abalou. Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir. Oh, oh, oh. Demorou, mas abalou. A união do joque chegou. Demorou, mas abalou. Pois novamente eu precisei voltar. Para poder com sua tristeza acabar. Fazer vocês chegar a valor. Imprensa do Funk. A alegria, paz e amor. Pois o amor está em nossos corações. Quando olhamos alguém dentro do salão. Procurando fazer a paz. Se unindo com o outro. Isso é demais. Impressionado eu não paro de olhar. Quando vejo alguém sorrir e dançar. Pode crer, não é brincadeira, não. Isso bate no fundo do meu coração. O, oh, oh. Demorou, mas abalou. A união do joque chegou. Demorou, mas abalou. Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir. Demorou, mas abalou. Essa é a ruxa. Demorou, mas abalou. Equipe, a bruxa alvada. Moro em São Gonçalo, gosto de Niterói. Curtimos baile do Rio, fazenda somos nós. Moro em São Gonçalo, gosto de Niterói. Curtimos baile do Rio, fazenda somos nós. Hoje estou aqui humildemente pra falar. É sobre o baile funk que veio pra ficar. Os clubes andam lotada, amigo, você pode crer. O movimento funk é uma arte de viver. Nós somos banqueiros, temos muito pra falar. Apenas um conselho, vem pra cá dançar. São coisas do destino, tu sabe como é. Ao invés de arrumar briga, arrume uma mulher. Mas se a briga está aqui, vamos para o outro lado. Um lugar tranquilo e mais sossegado. São tantas mulheres lindas, sorriso de lombrante. Corpo de sereia, você vê no balifante. União de Vicente, alto e vitário. Amarelo e o morro do galo. Morro do engenho, Rocinha e Borel. Vila Aliança, rixa a cara do céu. Eu não sei por que está a contradição. As galeras vem pro baile arrumar confusão. Me escute, meu amigo, preste atenção. Tem milhares de gatilhas no meio do salão. Não arrume confusão. Não vale a pena não, irmão. Jacaré, eu, Wesley, DJ. Pare com isso. Irmãos, pare com isso. E violência não. Temos que unir nossas forças do lado bom. Para ouvir nossas vozes cantando do mesmo tom. Sem violência e com divulgação. Para alcançar a paz dentro do salão. Como é lindo ver que o mundo não é só de maldade. Que ainda existe amor e amizade. Eu canto este rap e tento oferecer. O gesto de amizade feito pra você. Faça a fraternidade. Arrume confusão. Curto o baile numa boa, amigo sangue bom. Aqui quem fala é o dano. Não gosto de confusão. E eu peço, massa funkeira. Violência não. Não arrume confusão. A diferença na sala parece. É que você não só ouve. Você também sente. Bonde guerreiro. Bonde choque legal. Favela de vigário. Vigário geral. Favela de vigário. Que a bala na moral. Bonde guerreiro. Bonde choque legal. Favela de vigário. Vigário geral. Favela de vigário. Que a bala na moral. Eu hoje estou aqui. Simplesmente pra cantar. Fala de uma favela. Vocês vão se amarrar. Bonde é pra recordar. Somos o original. Falava da favela. E todo mundo se amarrava. Vigário geral. Alegra rapaziada. A mais conhecida. E também conceituada. Lá existe um baile. E todo mundo vem dançar. Se você não conhece. Pode vir pra confirmar. Bonde guerreiro. Bonde choque legal. A vela de vigário. A vela de vigário. A vela de vigário. Baixada e o Manilha. A Bruxa Malquata. Voltamos a reinar. União de Itambi. Baixada e o Manilha. Tive um sonho. Parei pra conferir. Foi do Manilha. Baixada e Itambi. São galeras. Essa é a bruxa. Imprensa do fã. Acesse de ar. Fantasia. De viver feliz. É do jeito. Que todo banqueiro quis. Todos nós. Temos que ser unidos. Jogaré. Eu, Wesley. DJ. O mundo sem conflito. Hoje o mundo. É como uma guerrilha. É violência. Morte só que vida. Ou se olha pra trás. Vai ver junto comigo. Que os banqueiros. Não tem nada a ver com isso. Ou se olha pra trás. Vai ver junto comigo. Que os banqueiros. Não tem nada a ver com isso. Segura essa. União em mãos. É o Manilha. Itambi. Baixada. Segura essa. União em mãos. É o Manilha. E também o baixadão. Imprensa do Funk. Vai parar pra ver. E quem já viu. Nunca mais vai esquecer. Eu sou funkeiro. Porém, trabalhador. Os melhores cantos e montagens. Você curte aqui. Nas programações da Imprensa do Funk. Acessem já. Minha esperança. É a última que nos segura. Uba, oba, 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 alegria e diversão. Eu não troco a minha favela por nenhuma meu irmão. Sombra. DJ. 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 E o que eu vou fazer. E o que eu vou fazer. Sombra. Original. Todo dia é dia. E vai até a domingo. Na segunda-feira, a maçunita bate um papo. Começa na rua nova e termina ali no lago. E na terça-feira rola aquele futebol. Pode conferir lá no Campinho Sangue Bom. Também diz esse ditado que a noite é uma criança. Quarta-feira é alegria no ladrô da esperança. Eu não troco a minha favela opinião de morador. Quinta-feira eu tiro onda no morro do caçador. Vai! Uba, oba, oba, fale o que quiser. Sou da Vilipiranga e me desculpe quem não é. Uba, oba, oba, alegria e diversão. Eu não troco a minha favela por nenhuma, meu irmão. Lá, lá, ia. Eu mexo a cabeça toda hora sem parar. Vamos lá, vamos lá. Lá, lá, ia. É a dança da cabeça que chegou para balar. A dança da bundinha já balou o coração. Agora a dança da cabeça também vai ser emoção. Uma dança maneira e fácil de pegar. Você mexe a cabeça para cá e para lá. É muito interessante, claro, você vai gostar. Se você aprender, não vai querer parar. Se tudo é dor de cabeça, um conselho eu vou te dar. Para curar, para curar, para curar. Vamos lá, vamos lá. Lá, lá, ia. Eu mexo a cabeça toda hora sem parar. Quero ver, quero ver. Lá, 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 ia. É a dança da cabeça que chegou para balar. Eu quero ver todos os funkiros zoando de montão. Com a dança da cabeça, quero ver a animação. Quanto mais dança vem, o nosso funk cresce. E da violência, a gente esquece. Mas vamos voltar a falar daquela dança. Que agita geral, que a cabeça balança. Se liga, sangue bom. Nessa grande letra agora é dança, dança. Mas só que a dança da cabeça. Vamos lá. Lá, lá, ia. Eu mexo a cabeça toda hora sem parar. Quero ver, quero ver. Lá, lá, ia. É a dança da cabeça que chegou para balar. É muito engraçada. Sombra. A minha vizinha. Quando eu mexo a cabeça, ela perde a linha. Fica toda contente e assanhadinha. E só fica dizendo que cabeça linda. Eu fico acanhado, mas não paro de dançar. Pois a dança da cabeça é responsa pra danar. Por isso sangue bom. Vê se tenta pegar. Eu posso afirmar, você não vai querer parar. Vamos lá, vamos lá. Lá, lá, ia. Eu mexo a cabeça toda hora sem parar. Quero ver, quero ver. Lá, lá, ia. É a dança da cabeça que chegou para balar. A dança da cabeça já chegou lá na Rocinha. Já chegou lá no Borel e também na Favelinha. Chegou no Fogueteiro e compre de Acari. Na Chacara do Céu, Fidigau, Andaraí. Chegou no Santa Marta, na Cruzada e na Mangueira. Chegou no Morro Azul e no Morro da Perira. Em toda zona oeste, zona leste, norte e sul. Essa dança da cabeça abala qualquer um. Vamos lá, vamos lá. Lá, lá, ia. Eu mexo a cabeça toda hora sem parar. Quero ver, quero ver. Lá, lá, ia. É a dança da cabeça que chegou para balar. Só mais uma vez. Vamos lá, Boa Vista. Quero ouvir. Sou da BV, olha os garotos aí. Não tem caô pra ninguém. A Boa Vista na dança. É a Bruxa. Sou da BV, olha os garotos aí. Não tem caô pra ninguém. A Boa Vista na dança. Amigo dos baile, vê se tomam providência. Para viver bem paz. É a causa violência. Pois eu lembro do passado. Que vivemos a nação. Morreram jovens amigos. E parentes e irmãos. Em cada esquina que eu passava. Não queria acreditar. Tinha um grupo de jovens. Organizando pra brincar. Meus irmãos funkeiros, põe a mão na consciência. Pare de briga. Esqueça a violência. Sou da BV, olha os garotos aí. Não tem caô pra ninguém. A Boa Vista na dança. Sou da BV, olha os garotos aí. Não tem caô pra ninguém. A Boa Vista na dança. Quero de, quero de, quero de, quero de. Abra uma passagem, demorou por mar. O bonde do rasta pare. Abra uma passagem, demorou por mar. O bonde do rasta pare. Amigo, eu sou um rasta e não vou te desmentir. Eu vim pro baile punk pra poder me divertir. Mas não gostaria desse com o coração aberto. Com os rastas agitando, esse baile é sucesso. O ideal amigo era que todos os funcioninos. Aquele vacilão que faz as coisas a fazer. Mas não desista disso, vai em frente, meu amigo. Para ver no baile punk, vale a pena o sacrifício. Oh, 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 abra uma passagem. Demorou por mar, o bonde do rasta pare. Oh, 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 abra uma passagem. Demorou por mar, o bonde do rasta pare. Eu sou um pininho, não vou mais repetir. Pois eu gosto de viver e com alegria estou aqui. Mas eu vim para a palavra coisa falta de união. Que existe pelo mundo, não é só nos valer, não. Eu sou MC Marcelo, seja sempre um bom rapaz. Eu falo pra vocês, viver é bom demais. Mas viver com harmonia e o amor no coração. Respeitar e ser respeitado, meu amigo, é muito bom. Não seja um otário, não seja um vacilão, mas isso não te leva a nada. E só traz complicação, mas por isso eu tenho que não faz pra pensar. A doze é a Santa Luzia, vem com o baile, vem soar. Bode de amigos, bode de playboys. A doze é a Santa Luzia, cantando numa nova. Bom, 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 bom de amigos, bode de irmão. Quero ver Santa Luzia, a doze e o guatemalão. Quero ouvir, hein? Moro na vila com a maior satisfação. Demonstra para todos que a força vem da união. Somos funkeiro e pela paz, vamos lutar. Para que os vales possam continuar. Em Rio Bonito é um lugar muito maneiro. Onde tem amizade, diversão o dia inteiro. Vem o Basílio se juntar com a maçunida. Puxa uma mula e vamos pro Brasa Viva. Muitas gatinhas dando mole no salão. Batendo a bundinha e rebolando até o chão. E a super sombra, soltando o pancadão. Que arrebenta e sacode esse galerão. Começando com a rua sem o roteiro. Terro de Maria Paula e a praça do Cruzeiro. Apolo 3, Joque e Catarinão. Santa Luzia e o Manilhão. Todos com texto, todos irmãos. A galera da Brasília, Dona Marta e o Estadão. Eu digo todos com texto. A galera da Brasília, Dona Marta e o Estadão. Imprensa do Fã. QG, C, Sra, E, B, J, Sombra, Original. Todos com texto, todos irmãos. A galera da Brasília, Dona Marta e o Estadão. Eu digo todos com texto. Todos com irmãos. A galera da Brasília, Dona Marta e o Estadão. Esse é o novo trio que chegou pra arrebentar. Escute, camarada. Eles vão dar o que falar e pra mostrar para vocês que a força é união. Ouça esse toque e reflita com atenção. Ficar matando uns aos outros não adianta não. Vamos é desenrolar e fazer a união. Sua mãe te pôs no mundo pra poder te ver crescer. Não estrague esse sonho e a L entristecer. Sua mãe te ama muito e te guarda no coração. Pense sempre em que eu falei e esqueça isso de alemão. Eu digo todos com texto. A galera da Brasília, Dona Marta e o Estadão. Eu digo todos com texto. Todos com irmãos. A galera da Brasília, Dona Marta e o Estadão. Se vocês tiverem mau caminho, precisar de uma mão. Pode contar com a Brasília, Dona Marta e o Estadão. Esse é o trio que é choque, meu irmão. Da cuxarra, da contexto e boa recepção. As galeras do contexto transmitindo a união. Para jovens revoltados que brigam no salão. Eu digo todos com texto. Todos com irmãos. A galera da Brasília, Dona Marta e o Estadão. Eu digo todos com texto. Todos com irmãos. A galera da Brasília, Dona Marta e o Estadão. Jacaré, eu e o Wesley. A Brasília, Dona Marta e o Estadão. A Brasília, Dona Marta e o Estadão. A Brasília, Dona Marta e o Estadão. Eu sou ele, a sua mãe do Pantanal. Pantanal. Oh, 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 oh. Que lindo. Sombra. Pantanal é paz e amor. Pantanal é paz e amor. Oh, 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 oh. A verdadeira fábrica de montagem. Da galera sem amigo. Pantanal é paz e amor. Oh, 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 oh. Tá valendo. É amigo. Pantanal é paz e amor. Eu vou mandar uma letra. Que na moral é para os amigos. Do Pantanal. Parada de Lucas. Só paz e amor. Eu não posso esquecer. Gogó do bom pastor. Que tungo. Guaporé. Ilha do governado. Oh, 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 oh. Que lindo. Pantanal é paz e amor. Oh, 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 oh. Tá valendo. É amigo. Pantanal é paz e amor. Pois uma triste história. Vê se aprenda a viver. 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 É difícil. A bruxa. Atire a primeira pedra. Quem nunca teve o pecado. Deus ajuda quem trabalha. Se ligue no que te falo. Sentado com os amigos. Eu escrevo o dia inteiro. Somos pobres poetas. Tenho orgulho em ser funkeiro. Firmei o meu estilo. Cantei o Madagascar. Agora nessa letra eu canto. Imprensa do funk. A consciência do funk. Não tem graça. Tá de 11 com 12. Dê um mole no miolo, vou te dar um papo reto Não se bole no que é dos outros Vê se aprenda a viver Vê se aprenda a viver É a bruxa Numa loja na cidade eu fui comprar um fogão Mas me assustei com preço e fiquei sem solução Eu queria um fogão quando ia desistir Um amigo me indicou a feira de Acari Ele disse que na feira pelo preço de um buchão Eu comprava a geladeira, as panelas e o fogão Tudo isso tu encontra numa rua logo ali É molinho de achar ela na feira de Acari É sim, lá em 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 Acari Lá existe um barraqueiro que atende por mané Ele vende muita coisa, sempre tem o que tu quer A barraca é muito grande e nela você sempre passa Comerreca, paga as pilhas e o rádio vai de graça Tinha uma promoção na barraca do mané Se alguém comprasse tudo ele dava a sua mulher Tudo isso tu encontra numa rua logo ali É molinho de achar ela na feira de Acari É sim, lá em Acari É sim, lá em Acari É sim, lá em Acari Sombra, DJ A Bruxa Respetando os verbos E o Estadão O Estadão É a Bruxa Realização Fábio DJ DJ O Estadão Comprado já A equipe que faz toda a diferença Equipe A Bruxa Supernovada Estadão 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 Dona Marte Dona Marte O Estadão Dona Marte Dona Marte O Estadão A diferença É que Você não só ouve Você também sente O Estadão O Estadão O Estadão Jacaré Eu, Wesley DJ Sombra DJ Original O Estadão Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Meu amigo também, o Fábio DJ Meu patrão, meu diretor Forte abraço Alô meu amigo DJ Jacaré Vamos nessa Alô Nacife Alô Emerson Alô toda a família Rádio e imprensa do funk Tamo junto e misturado sempre Lembrar você que esse som Vai toda quinta-feira lá A partir das 21h Até as 23h Tá certo? Hoje é emotivo De força maior, cheguei um pouquinho atrasado Mas tô na área, tô na área Valeu? Vamos pro apoio cultural Rapidinho e já voltamos com os fortalecimentos Das galeras, valeu? 500 profissionais para DJs E MCs de todo o Brasil Vigue agora Operadora 22 9962 17 147 Pegou do jeito que você gosta Do jeito Que você quer Leve para o seu evento A equipe das antigas Que sacode todo o Brasil A Bruxa Malvada Contato Operadora 21 976423 174 976423 174 Realização Fábio Fábio DJ É a Bruxa Malvada Contrate já Som Iluminação E DJ Para aniversário Festa de 15 anos Bodas Cerimônia Resenha Música ao vivo E outros E outros Ligue ou chame no WhatsApp Operadora 21 991471326 Ou acesse a página no Facebook Sombra DJ De Jesus Aceitamos cartões Sombra DJ Som e iluminação Para sua festa Você está curtindo O programa Da equipe A Bruxa Super Malvada Apresentação Mixagens DJ Sombra Original É desse jeito Vamos nessa Esse é o pique Esse é o clima Do Sonsaço Equipe A Bruxa Super Malvada Para te sacudir Para te balançar Tá legal? Mandar um forte abraço A meu amigo Tiago Lopes Sempre dando aquela Morada Aquele apoio E a voz Que destaca Qualquer artista Qualquer equipe De som Tá aí Meu amigo Tiago Lopes Tá bom? Vamos lá Mais uma super sequência Até as 23 horas Vem com o Sonsaço Vem com o Sonsaço Equipe A Bruxa Valeu! Equipe A Bruxa Malvada A Bruxa Malvada A Bruxa Malvada Os Alemão Tremem Joc Doc Santa Bárbara Eu bato palma Pra você Bato palma Pra você O O O Leon da Reta Reta, 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 Reta Faz, 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 faz Os alemão treme Joque, 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 joque Santa Barba, eu bato palma pra você O Leon da Reta Faz os alemão treme Joque, joque Santa Barba Eu bato palma pra você O Leon da Reta Equipe, a Bruxa O Caranja A equipe que faz toda a diferença Equipe, a Bruxa Super Novada Jacaré, eu Wesley DJ, Fábio, DJ A Verdadeira Fábrica de Montagem Mixagens, DJ Sombra, Original Imprensa do Funk Acessem já Faz os alemão treme 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 Choupinho Choupinho maloca Choupinho maloca Mano da Reta Choupinho maloca Vigueiro geral Choupinho maloca Choupinho Maloca Choupinho Maloca Choupinho Maloca Choupinho Maloca Liga aí no geral Uh, uh, ferrou do chafarral Mixagens, Sonda, esporte de Zé Original O campo é tradição A luz é de faz amor Perda, com o do AQ A muda, com o do Sombro O campo é tradição A luz é de faz amor Perda, com o do AQ A causa do mal e do amor Choupinho guerreiro Resolvou para falar Sobre o baile, eu vou falar De cagar é pagoar Fale que está cheiro O de se amarral Virou o tempo do fã E as caras alegraram O tempo espantadinho A cara pode permanecer Quem frequenta não te sigo De lado A ou lado B Isso é difícil pra cá Mas o chá me matava É o cháu, filho do caco Onde eu moro mais na pau Porque o campo é tradição A luz é de faz amor Perda, com o do AQ Tá cheiro do mal e do amor O campo é tradição A luz é de faz amor Perda, com o do AQ Tá cheiro do mal e do amor A zona oeste enxalou Pra poder lutar Tô na norte, tô na sul Tô na surpresa, terra e batada Tô na surpresa, eu vou falar Tô na surpresa, eu vou falar Sai agora de moça A luz é de faz amor E já é o primeiro lugar Porra, com o do AQ A luz é de faz amor 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 Alô, Atalaia Alô, Avião Alô, Titioca Complexo do Cubango Essa é mais uma pra vocês Onde de paz Convoca e brota Complexo do Cubango Atalaia Titioca Alô, DJ Pode soltar Onde de paz Convoca e brota Complexo do Cubango Atalaia Titioca Quero ouvir Só vocês Vem o galerão De maior conceito No Rio, Niterói São Gonçalo Impõe respeito Deixar meu bonde Vai parar Essa é a bruxa Nos vales funk Conquistar Proteita na moral Pare pra ver É sobrenatural Trio que faz a diferença Então fez da história De um campeão Guerreiro de liberdade E lutam firme Em busca de unidade A nossa marca é o funk Meu irmão Unigaleras É nossa missão Bom dia Bom dia De paz Convoca e brota Complexo do Cubango Atalaia Intenção do funk A C.C. Jardim Eu não vi Só vocês 4-2-2-2 Boaçu é terrorista Lembra-me pela fé E quebra-me o autorista Abitou seu pesadelo E quase todo o passado Onde do 4-2-2 É o Boaçu Encapuzado Abitou seu pesadelo Em quase todo o passado Onde do 4-2-2 É o Boaçu Encapuzado Abitou caninja Mas não precisa ter medo É suave morador O Boaçu É o lado verde Abitou seu pesadelo Em quase todo o passado Onde do 4-2-2 É o Boaçu Encapuzado Abitou seu pesadelo Em quase todo o passado Onde do 4-2-2 É o Boaçu Encapuzado Abitou caninja Mas não precisa ter medo É suave morador O Boaçu É o lado verde É topado O Boaçu Quem curtiu Nunca se esquece Abitou o som DJ E põe na agulha O nosso relo Galera do conceito O Boaçu Pede a paz O tempo inteiro O papá Tudo é sangue bom Com o Cartijá A equipe que faz toda a diferença Equipe A Bruxa Sinto uma hora Galera do conceito O Boaçu Pede a paz O tempo inteiro O papá Tudo é sangue bom Ele é meu amigo E seu amigo Pra valer Nós cantamos Vezinha e alegria Alegria de viver Onde o Boaçu Onde o Tupá do Dois O Boaçu Então só pra confirmar Que nós somos o terror Só do rap da antiga Na voz do Boaçu Demorou Demorou para abalar Demorou para abalar Abalou mais uma vez Onde o Tupá 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 Quero ver geral, é o bonde das guerreiras com o rolo compressor Guerreiras da antiga, pior que a balão Vai devastando tudo e zoando a todo estranho Vizemos ponta a ponta, pode escrever que a balão É o bonde das guerreiras com o rolo compressor Guerreiras da antiga, é pura adrenalina Tem que ter respeito, a patente dessa mina Guerreiras da antiga, é pura adrenalina Tem que ter respeito, a patente dessas rimas Manilha é o terror! Abre o espaço, sai da frente, porque Manilha chegou Só do bonde do sequestro, Manilha é o terror Abre o espaço, sai da frente, porque Manilha chegou Só do bonde do sequestro, Manilha é o terror Nosso bonde organizado, tá igual o escola de cama Esse é o bonde do sequestro, comissão só de bacana Com a gestão inteligente, nós fazemos a diferença Tiro onda porque posso, sempre marcando presença Com a gestão inteligente, nós fazemos a diferença Tiro onda porque posso, sempre marcando presença Quando passe o bolado, confusão não existe mais Esse é o bonde de Manilha, sempre promovendo a paz Quando passe o bolado, confusão não existe mais Esse é o bonde de Manilha, sempre promovendo a paz Quem mandar, quem mandar, quem mandar no México? Quem Mandar, quem mandar, quem mandar no México? Tem de fertigão, quem mandar, quem mandar no México? Quem manda, quem mandar, quem mandar no México? Tumas, quem não viu um palhamento avoir? Quem manda, quem manda, quem manda no mesquitão? Quem manda, quem manda, quem manda no mesquitão? Bairro da Luz, embatido de mulão! Vocês, tá curtindo? Hoje é o programa! Bairro da Luz, embatido de mulão! Apresentação Mixa Mix, J Sombra Quem manda, quem manda, quem manda no mesquitão? Show de bola, tá aí! Esse foi mais um sonsaço, equipe bruxa super malvada aqui pela imprensa do funk, valeu? Felizmente, alguns contatempos aqui, nós estamos correntais para solucionar o quanto antes, tá bom? Se Deus quiser, no próximo programa, pela imprensa do funk, vai tá tudo certinho, tudo regularizado pra você curtir, numa boa, numa legal, valeu? Bairro da Luz! Alô, Thiago Lopes! Alô, Jacaré DJ! Alô, meu amigo Emerson DJ! Rapaziada, só gratidão, tá? Muito obrigado por tudo aí! Prometendo voltar quinta-feira que vem, em ponto, às 21h até às 23h, tá bom? Com o melhor do sonsaço, equipe bruxa super malvada pra te sacudir, pra te balançar, tá bom? Fiquem todos com Deus, todos com Deus! E a gente se encontra semana que vem, a partir das 21h, aqui, na imprensa do funk! Imprensa do funk, acessem já! Forte abraço, tô partindo, tô partindo! Boa noite pra geral, fui!